Eu acho que existem três pilares, né? Eu acho que um cara que é produtor musical, quer seguir esse caminho, uma das coisas mais importantes que ele precisa ter é essa percepção da emoção. O que cada música quer dizer, o que cada música quer passar pra pessoa, entendeu? Porque eu acho que a técnica é uma coisa essencial, mas a técnica é a técnica. É uma forma de você estar executando o que você pensa. É como se fosse uma ferramenta. Não é o teclado que tá em jogo, não é a técnica, é o que você pensa. Claro que a técnica vai fazer com que você execute o que você pensa, o que você tá sentindo. Esse eu acho que é um pilar interessante. O outro pilar é uma das coisas que a gente falou aqui também, é sempre a inteligência emocional, sabe? Acho que nos dias de hoje, nos tempos de hoje, o cara tem uma boa inteligência emocional, o cara saber lidar com as coisas. É um papel que sempre é cobrado pro produtor musical, diretor musical, enfim, quem tá nessa posição aí, é um fator primordial, cara. Você precisa muito ter essa inteligência emocional pra você poder ir adiante, entendeu? E as indicações vêm a partir daí, né? Com certeza, cara. E uma boa relação, né? Um bom relacionamento. Acho que muito trabalho vai quitar por isso. Empatia, né, cara? Faz parte da inteligência emocional. É, e a outra, cara, é trabalhar, realizar, não ficar só no idealismo, só idealizando, pensando, ah, que eu vou fazer, não sei o que, não, realize, faça sacou com o que você tem na mão, entendeu? Então, eu acho que essas são as três coisas, assim, pro cara se dar bem na produção musical e como músico, como profissional aí, ele, se ele seguir esses três pilares aí, pelo menos é o que eu tento, assim, o que eu vejo e o que vem dando certo pra mim.